Música O Pesig detém, Leiborio Pereira e acela a detenção durante a hora seta no Lourdes em Rua, o de submetê-lo ao julgamento e ao Tribunal Distrital dele. Polícia Nacional Timor-Leste, Lius e Serviço de Investigação Criminal, Munizipe Deli captura ex-presidente Comissão Funcion Pública, Leiborio Pereira e acela sabado lorongan fulana e acela a aeroporto internacional de Kulwolo Batu, onde a Lourdes em Rua detém e acela a detenção durante a hora seta no Rua, antes a Presidência da Tribunal Distrital dele. Leiborio Pereira pensou captura a banquira halau hela cheque-in e acela a aeroporto internacional de Kulwolo Batu e acela a serviço migração. Antes nemus, PNT léjecuta mandado detenção tribunal onde captura ex-presidente Comissão Funcion Pública e o Ministro Negóis Estrangeros. O Tribunal Distrital dele aplica uma medida que o termo de identidade de residência do ex-presidente da Comissão de Função Pública também desconfia e envolve crime de participação econômica no negócio que ele assumiu o cargo do ex-presidente da Comissão de Função Pública. Relacionamento com a capturação, o GMN tenta a confirmação com o comandante Pentel e o domingo semanalmente mais bela e a fatem. Napoleão Xavier, Dilma Sujeti, GMN.